E aí galerinha, com os miniaturas na área novamente então, dessa vez com um dos vídeos mais aguardados a não ser o da carroceria que todo mundo pede todo dia né que é o de como fazer os molejos, então aí eu expliquei de um jeito simples e fácil sem estar serrando o cano e fazendo poeiragem ok então já deixa o like aqui, se inscreve se tu quer ver a continuação do VM e queria mandar um salve ali pra galerinha ali do servidor Elite do Sul ok porque tem muitos ali que não acreditaram que era eu que tava lá julgando e pedir pra mandar salve, então tá aí o salve moleque, então beleza, valeu e bora pro vídeo, fui! Então galera bora começar o vídeo, primeiramente o que vocês irão precisar aí pra fazer o molejo, fitas em forca-gato ok, eu peguei essa aqui um pouco grande, agora não lembro a espessura dela pra tá passando pra vocês tirei a cabecinha aqui já, tá, separei, fita aqui, todas as fitinhas em forca-gato, cortei aqui, o tamanho que vocês vão cortar aqui pro tamanho certo aqui, pro eixo do VM é de 5,5 cm ok, 5,5 cm aí você põe ali e pá, corta, então feito isso, cortou aqui ó a tirinha de 5,5 cm você virar aqui na ponta e mais ou menos aí uns 3,5 mm apertará aqui com o alicate ó, um alicate de corte, seu pai aí com certeza deve ter e você dobra ele assim ó, dobra ele e o outro lado novamente isso aqui quem já viu muitos tutoriais de molejo já sabe como é que faz então feito isso uma leve curvatura aqui no no molejo, na tira aqui me desculpem aí meus dedos tá é que eu fiz bastante coisas aí agora até fiquei o dia inteiro praticamente mexendo no VMI do canal refazendo o chassi e os primeiros molejos ali então feito isso aqui vocês virão então com a tira aí maior irão aqui ó, por aqui ó põe aqui e aqui mais ou menos vocês medem eu pego aqui mais ou menos aqui assim dou só mais uma marquinha com alicate deu olha aqui eu vi onde é que ficou minha marquinha eu venho com alicate e põe aí galera essa parte é simples demais beleza logo após que você cortou aí logo após que você cortou você dá uma leve encurvada nela novamente e virar com a cola instantânea beleza cola instantânea você curva ela aqui tem que dar uma boa curvada para ela não abrir ali quando estiver colada você vem com a cola aqui e passa aqui ó no traço onde ela irá ser colada aqui com certeza você vai grudar os dedos cara uma raiva que tá louco peraí deixa eu arrumar aqui ó tô colando meus dedos já já tô colando meus dedos e esse primeiro aqui é uma bucha colei meus dedos aqui essas partezinha branquinha aqui não tem problema ok depois eu tô ensinando um jeito aí de tá tirando esses pedaço aí beleza primeira parte feita aqui dá mais uma novamente uma curvaturinha nela aqui puxa puxa bem ó descolou isso aí acontece beleza aqui ó certinho vamos então para o terceiro elo vem aqui agora vou cortar com estilete que eu acho melhor com estilete mais ou menos aqui assim galera vocês irão fazendo assim ok vão cortem ali pro vídeo não ficar muito longo aí e não ficar muito enjoativo de ficar assistindo então daí corta aqui curva novamente e assim simultaneamente até aí da altura do vm ok olha ó colo novamente aqui vai sendo assim pessoal chegar aqui ó vocês irão fazendo esse efeito degradê aqui ok cada vez diminuindo aí um milímetro aí mais ou menos de cada mola cada cada feixezinho aqui assim ok diminuindo cada um e agora essas pontinhas aqui cara vocês irão estar fazendo desse jeito aqui cara Inovation é com nós irão pegar aqui ó novamente aqui as fitinhas em forca gato que vocês aí utilizaram para fazer o molejo irão tirar a cabecinha aqui das fitinhas ok tirar a cabecinha essa daqui aqui galera eu tirei com estilete mesmo ok passei assim ó então aqui ó as duas partes nossa meus dedos tá muito feio cara meu Deus é tudo por causa da cola e derrubei aqui né uma cabecinha agora sim então vocês irão com ela irão ver que tem uma parte aqui que é mais alta ó essa parte aqui vocês deixaram para cima e irão aqui ó encaixar aqui aqui vai tec 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 até o final até o final mas não chegue a encostar aqui nesse de baixo ok do outro lado igualmente vai até ali irá ficar mais ou menos assim tá bom eu não vou apertar ali naquele ali porque eu acho melhor terminar antes aí para depois tá colocando e vai ficar mais ou menos assim logo após ter feito as duas vamos para essa etapa aqui do eixo bora lá então galera logo após ter feito aí todo o processo aí terminado as duas o passo do eixo aqui vai ser o seguinte você virá com um arame aqui cara irá esquentar a ponta dele irá fazer as furações aqui ó nesta ponta nesta aqui nesta parte de cima e aqui aqui você deixa um espacinho ok então começa mais ou menos daqui ó furar aqui do outro lado também igual logo após ter feito isso você irá colar o seu molejo aqui ó beleza galera aqui com o VM eu queria dizer uma coisa aí que eu esqueci de estar falando antes aí de vocês estarem aí colocando tudo de uma vez só é muito importante vocês primeiro aí estarem medindo sempre aí vendo se vai ficar tudo levelado tá os molejo com as rodas então você coloca as rodas aí em todos os eixos mede ali coloca o molejo assim ó com as pecinhas já vê ali se todas as rodas vão estar aí encostando no chão pra nenhuma ficar mais alto que a outra certo e daí vocês meçam aí depois que vocês fizeram todo o molejo da parte de trás com a parte que eu vou ensinar depois aqui da amarração do molejo vocês colam primeiro o eixo traseiro ok eu não colhei ainda o traseiro então aqui do arame vocês então colarão ali que eu já expliquei então galera irão passar cola aí na bordinha aqui do eixo irão posicionar o eixo em cima ok mais ou menos é meio chatinho né de estar fazendo isso mas aí vocês posicionem e colem eu vou esperar secar para vir para a próxima etapa pessoal outra coisa que eu esqueci de estar dizendo para vocês vocês é que vocês precisarão ter separado os dois eixos aqui ok os dois eixos traseiros que vem junto do VM separem aqui ó cortando rente aqui essa parte e essa aqui só deixe eu deixei aqui só a cuica né que merda bati aqui na câmera é galera daquele jeito ali que eu mostrei para vocês de tá furando aqui o eixo se vocês fizeram o chassi dos centímetros que eu mostrei naquela vez não vai dar certo ok eu podia ter cortado o vídeo né para não aparecer essa parte e já ter feito direto mas eu resolvi deixar para mostrar para vocês como é normal isso aí dar errado em alguma coisa na miniatura ok na montagem então é uma coisa assim que não é de se desesperar muito então eu desmanchei tudo aqui novamente tirei os arames então eu não vou fazer furado eu acho dessa vez eu vou fazer simplesmente colado que fica muito firme mesmo porque afinal você não vai estar brincando com seu VM né carcando em cima e etc então você virá medirá aqui a posição do eixo se alguém quiser eu vou estar deixando aí nos comentários aqui o espaçamento aqui atrás ok para quem fez aí o chassi do tamanho do meu aí que eu ensinei nos vídeos anteriores eu vou fazer medição aqui e logo após eu irei colar aqui logo abaixo o último molejo ok para estar medindo aqui o da frente para ver se não precisa pôr mais nenhum mais nenhum filetezinho aqui e assim colar o dianteiro e assim seguir o baile ok então nada de estresse bora lá então galera aqui ó com o eixo essa parte aqui do aramezinho aqui de sustentação eu peguei o pedaço aqui passei por volta dele aqui ok passei por volta nossa cara hoje tá difícil novamente aqui de estar gravando tá peguei aqui dobrei aqui passei em volta só para demonstrar aqui para vocês passei em volta embaixo aqui eu apertei com o alicate dei um apertozinho e passei dois pingos de cola aqui atrás beleza já ficou aqui ó extremamente bom vou pôr mais um aqui e este e relativamente em todos aqui os outros três feixes então galera tá aí o eixo sendo colado infelizmente não vou poder dar continuação nesse vídeo aqui por falta de tempo e também porque daqui a pouco aqui o caso não vai mais estar silenciosa então quando vocês forem colar o eixo ou o feixe de molas aqui da frente vocês irão deixar um espaço entre os dois ok de mais ou menos um centímetro aqui entre um e outro vocês deixarão um espaço de um centímetro beleza que na parte dois aqui completa de como aí estar fazendo seus feixes de mola completa aí com todas as colagens eu vou estar aí mostrando o porquê desse espacinho aqui depois vai vir aquele canudinho aqui que esqueci o nome daquele bagulho lá que vem aqui também por isso que tem esse espaço aqui beleza tá ensinando tudo certinho aí se você quer que eu continue aí a saga do vm já deixa o like aí se inscreve beleza se não for inscrito e bora lá né maluco nós é foda e o resto é moda então se inscreve aí deixa o like aí meu que ajuda bastante ajuda demais beleza então terça-feira provavelmente vai ter a parte 2 aí beleza então já se inscreve deixa o like aí e valeu